Ei, você aí que tem canal no YouTube, assista o vídeo até o final porque eu vou estar dando uma proposta pra vocês, uma oportunidade de vocês participarem de uma série minha junto com dois canais de 30 mil inscritos e outros canais com mais de 5 mil, 7 mil. Então cara, fica até o final pra vocês saberem como faz pra participar, então eu conto com vocês até o final do vídeo pra vocês que tem canal, tá aí uma oportunidade pra gravar com a gente, com várias galerinhas e participar de uma série de Naruto. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar o recado e é nóis! Ah! E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ripon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a nova atualização de Minecraft Jedi 3.7 Junto com o mapa de Konoha, como vocês podem ver aí no título Galera, muitos de vocês perguntam qual é o mapa que eu faço meus vídeos aqui mostrando a Adam da Jedi E é aqui, mano, é esse mapinha de Konoha, como vocês podem ver Eu vou dar uma mandada aqui no mapa de Konoha, galera, é um mapa bem bonito, mano E muitas pessoas gostam de Jedi e gostam do mapa de Konoha Porque, mano, é os vídeos mais assistidos do canal Aqui é onde tem a prova Chunin, aqui é a Konoha, onde fica aqui os Hokage, pá Ali fica o templo dos Uchihas, como vocês podem ver os Uchihas fica ali, ó O símbolozinho dos Uchihas, e bem top, e pra lá fica os Ryugas, galera Então pra lá fica os Ryugas, e esse é o mapinha de Konoha, bem bonito, como vocês podem ver É Konoha, gente, é Konoha, e muitas pessoas me perguntam É... Cadê o download de Konoha? Cadê o download de Konoha? Cara, então eu vou estar deixando aí na descrição O download de Konoha junto com a Adam do Jedi Então, cara, se você quiser só baixar o Jedi, eu vou estar deixando o link do criador aí na descrição Então se inscreve lá no criador e passa no link do criador, que é onde tem só a Jedi Eu não sei quem é o criador do mapa de Konoha, então, cara, por favor, nome de Ban, nome de Copyright, nome de Strike Eu não sei quem é você, mas se você tá vendo esse vídeo, só entrar em contato comigo Que eu deixo o seu link aí na descrição, só do mapa de Konoha também, tá? Então vai ter dois links de download, vai ter o link do criador, se você quiser jogar só o Jedi E vai ter o meu link, que é o do Konoha mais o Jedi, que eu tô juntando os dois e bupando pra vocês aí no Mediafire Mas enfim, galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, compartilha o canal com seus amigos Ativa o sininho, que a gente tá com o objetivo de chegar aos 10 mil inscritos até julho, que é o meu aniversário Então compartilha pra geral mesmo, pra geral Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais tá aparecendo aí na tela E também meu Discord tá na descrição, caso você queira conversar comigo, demorou? Então vamos mostrar o vídeo, galera, pra começar bem, você começa com esse... Deixa eu entrar até no survival aqui pra vocês verem Você começa com esses itens, que é o Lame do Ishiraku, Jinkai Box, Kunai e duas bancadas Porque essas duas bancadas, galera, você coloca aqui e com essas bancadas você meio que compra essas coisas Tipo ninjutsu médico, ninjutsu de substituição Aí ó, você compra essas coisinhas aqui, galera, certo? E com essa daqui você compra roupas, galera Ó, como você pode ver, você compra bandanas e vários outros tipos de roupinhas bem legais e divertidas pra você, demorou? Então tá aqui, essas duas bancadas que você começa E isso daqui que é um item de ataque pra você começar bem Tá, você começa com duas Ginkai Box, pra quê, galera? Pra você pegar o seu ouro, que nem... Ó, aqui, o que que é isso? Não faço nada, peguei a areia de ferro, não sei nem o que é isso E o que mais? Eu peguei um Sharingan, então vamos lá Nossa, que da hora! Não, não sabia, não sabia, não sabia que tinha isso Vamos ver esse Ó, massa É, eu não ouvi o barulho do Sharingan porque provavelmente o meu som tá meio bugado Tá, eu vou ter que fazer alguma coisa pra subir mais os meus olhos Pra fazer a série de naroto que vai tá por vinho, mano Então eu não quero deixar o Sharingan assim buscando, não, mano Tá ligado que o Sharinganzinho vai ser o brabo Bom, depois eu vou tentar arrumar a minha skin Porque eu não quero que fique com os olhos assim bugados Eu gosto que quero que fique os olhos certinhos Então eu vou pedir pro Apolo aí Apolo, Martins, você tá vendo esse vídeo aí, mano? Ajuda a minha skin aí, por favor, depois Mas enfim, nem sabia que tinha esse negócio da areia de ferro Massa, massa, você fica com as zonas Tá, eu vou tá mostrando aqui pra vocês dois baús que eu separei, galera Esses baús são dos olhos, como já tá do Sharingan Eu vou tá mostrando aqui pra vocês três Magankyo Eu vou tá mostrando o Karma, o Jogun Dois Rinnegan Vou tá mostrando três modos aqui, não Quatro modos, na real, depois eu mostro o resto, beleza? Então deixa eu guardar isso daqui, certo? E vou começar mostrando o Sharingan do Madara, galera Como vocês podem ver Deixa eu só tirar isso aqui da minha mão Vou tá mostrando o Sharingan do Madara, toma Esse daqui é o Magankyo do Madara Como vocês podem ver, o Magankyo bem bonito Esse daqui é o Magankyo do Shisui Vocês podem ver outro Magankyo Esse daqui é o do Sasuke Nossa, o do Sasuke acrescita o sanguezinho ali É, eu vou guardar o do Sasuke que eu vou ficar com ele, tá? Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês O... peraí Vou tá mostrando aqui o Rinnegan Toma, Rinnegan, brabo Ó, mano, o da hora do Rinnegan é que ele dá isso daqui, ó É que eu puxo as coisas pra mim, mano É que eu não vou tá conseguindo mostrar Mas esse daqui eu puxo as coisas pra mim, ó, viu? Eu puxo as coisas pra mim E aqui o Rinnegan, que é o do Sasuke O Rinnegan e o Jogan Vocês podem ver O Jogan e o Karma, galera O Karma... é, o Karma é brabo O Karma é marabou Mas... mas olha que daorinha, galera Olha que daorinha, galera Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Que também tem... mano, ó A variedade de olhos que tem pra vocês, galera Tipo, olha a variedade E tudo é craftado, sabe? Você consegue craftar tudo Então, mano, olha isso Tudo é craftado Essas coisas bem... Ó, louco Boninho Boninho Massa E, ó, galera Tudo aqui pra vocês é craftado, tá, mano? Tudo você consegue craftar numa boa Caso você for jogar um survival, ó Você consegue craftar numa boa Consegue craftar numa boa Certo? Você consegue craftar numa boa Então, cara Tudo isso daqui é craftado Então você consegue fazer tudo Tá, eu queria mostrar pra vocês aqui É o Rinnegan É o Rinnegan Supremo? Não, esse daqui é o Rinnegan, mano Ó, o Rinnegan, toma É aquele que você fica lá com o negócio dos olhos Tá ligado? Não, os olhos na testa Então esse daqui é bem bravo Roupinha dos Otsutsuki Da hora, mano Da hora Roupinha do Haguromo, né? Sei lá Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Alguns modos, galera Que é dos modos sábios, ó Sem pouso São os sem pouso aqui Não tá mostrando sem pouso Primeiro eu vou estar mostrando sem pouso da cobra Que é o Dorotimaru Massa Olha aí, ó Tem a cobra ali nas costas ali Bem da hora, bem da hora Esse daqui sem pouso... Eu não conheço Acho que é o da Tsunade Esse sem pouso da Tsunade Você pode ver Esse daqui é o sem pouso dela Top Você fica ali com uma lesma ali nas costas Olha o negócio na testa Caramba Top, hein? Esse é o sem pouso do Jiraiya Como você pode ver Esse Jiraiya é o Naruto Também fica com o negocinho aqui Sem pouso top, galera Sem pouso bem da hora E esse daqui é o sem pouso do Hashirama, mano Olha o do Hashirama Bem da horinha mesmo, cara Então tem todos os sem pouso aí pra você Todos os sem pouso aí pra você Tá Já mostrei o sem pouso aqui E eu vou estar mostrando aqui Outras coisas que tem aqui Guardaram no baú Galera, pra não ficar um vídeo tão comprido E como eu tô sozinho Eu vou estar mostrando pra vocês Só os mantos da Kurama Mas também, como eu falei Tem de todos os outros Ó Esse daqui é o Kurama 1 Manto 1 da Kurama Esse daqui é o Kurama fase 2 Aqui, ó Ó Ô, louco Atualizou, ó Rostão massa Kurama fase 3 Bem massa também, ó Kurama fase 3 MK1 da Kurama Aqui é o MK1 da Kurama MK2 da Kurama Pega Ó, os rabinhos balançando lá E o modo Baryon, galera Esse daqui é o modo Baryon aí Bem top mesmo Mas se vocês quiserem, ó Tem bem mais, galera Como vocês podem ver Tem uma variedade de coisas aqui Que você consegue pegar E tudo é craftado, galera Tudo, 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 ó Várias níveis aí, ó Tudo é craftável, galera Tipo, muito Muitas coisas mesmo Que você consegue pegar Demorou? Eu vou estar mostrando aqui O Suzano Osso também Pra vocês verem Como o Suzano Osso do Jedi É legal, cara Na minha opinião Os melhores Suzano Osso São os do Jedi Você pode ver Esse é o Suzano Osso 1 do Sasuke Esse é o Suzano Osso 2 do Sasuke Esse é o Suzano Osso 3 do Sasuke Olha isso, mano Os negócios mexendo Top E esse é o Suzano Osso Perfeito Eu só não curto muito o Perfeito Porque esse, sei lá, mano Acharia que tinha que ser maior E esse é o Suzano Osso Perfeito do Sasuke Tá bom Agora eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Algumas coisinhas Que eu separei nesse baú, galera Nesse baú eu separei 4 roupinhas Pra vocês verem Mano, eu vou começar colocando A roupinha de Jonin, galera Roupinha de Jonin Como vocês podem ver Sou um Jonin Sou um Jonin aqui Gostei pra caramba Tá Essa é a roupinha do Obito Chihra Como você pode ver Roupinha do Obito Chihra Massa, né Bem da hora Bem da hora mesmo Essa é a roupa do Naruto Uma das minhas favoritas Olha isso Que top Mano, bem brabo Bem brabo mesmo E a minha roupa favorita É essa daqui Da Akatsuki Mano, é o manto da Akatsuki Então galerinha Se você tá assistindo o vídeo até agora Comenta a hashtag Akatsuki Só pra mim saber Quem tá assistindo Até esse exato momento Que eu tô fazendo uma pesquisa De quem assiste os vídeos Até o fim Então comenta Akatsuki Que você tá vendo Até essa parte Tá, mostrei aqui a roupinha da Akatsuki Como vocês podem ver Bem top Bem top mesmo Vou tá mostrando aqui Outras roupinhas pra você Tá nesse baú aqui Tá, vou tá mostrando Outras coisas aqui pra vocês Como acrescentar bandanas, galera Vou tá mostrando bandanas Ó, mano Essas coisinhas aqui também Bem top A bandana aqui Como você pode ver Bandana de Bandana, ó Bandana de Konoha Tá aqui na minha cabeça A bandana de Konoha Bem top mesmo, tá ligado Bem daorinha Olha isso aqui É a máscara do Obito Ó Massa, hein Não sabia disso, hein Ó a mascarazinha do Obito, galera Bem massa, bem massa Ó o manto de Hokage E o chapéu de Hokage, galera Pronto Sou Crazy Hokage Uchiha Hokage É isso aí, mano Sou Crazy Hokage aqui Tem essa espada aqui Que é a Gumbai Que é de espadachins Tem essa daqui Que é a do Zabuza Tem a do Sasuke Que é a bem top A katanazinha dele E também tem a Samerada Que eu acho que tinha que ser um pouco maior Eles ainda não arrumaram O tamanho da Samerada Tá bem pequena Mas também no criativo Se você pegar também no survival Tem várias variedades De espada Tá, galera Agora eu só vou estar mostrando aqui pra vocês Antes de encerrar o vídeo Algumas bijus Mano, eu vou estar spawnando aqui As bijus pra vocês Então eu vou até descer lá Vou até pular E vou lá pra baixo Pra estar mostrando aqui As bijus pra vocês, galera Calma aí que eu vou pegar tudo aqui Então vamos lá Aqui as bijus Como você pode ver Matatabi Esse daqui é o Shomen Esse daqui é o Gil Tá, muito pequeno o Saiken Mas é o Saiken Tá, essa é a Kurama Kurama é louca, mano Kurama é da hora, mano Kurama é da hora Tá Esse daqui é o Koku Esse daqui quem aqui vai ser? O Songoku Tá, esse daqui vai ser o Shukaku Shukaku também é bem daorinha Esse daqui é quem? Esse daqui é o Isobu Então tá aí as nove bijus Beleza? Tem as nove bijus Mas também tem o Jube, galera Também tem o Jube Caso você queira pegar ele Também tem o Jube Então tá aí Bem massa, bem massa E cara, como eu falei Tem muita variedade Olha aqui o final Mano, ó Chegou esses negócios de Jutsu É o que eu queria testar, galera Chegou esses negócios de Jutsu Aqui, ó Olha isso, mano O Tsutsuki Mano, tem os bagulho aqui de O Tsutsuki E esse daqui é o negócio Que eu queria testar aqui com vocês Então, ó Vou testar aqui com vocês Essas coisinhas Que eu não faço ideia do que Seja Mas eu acho que vai ser Bem interessante Uhul Voltei sem engano Vai ser bem interessante Testar aqui com vocês, galera Eita, Priula Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tá, segura pra ativar Ah, ô, louco Olha o bagulho do Haikage, galera Esse é o bagulho do Haikage, mano Top Ó, ô, louco Olha o bagulho do Tsutsuki Mano, tá, Priula Eu tô muito full AP agora, né, galera Eu tô full mil coisas aqui na minha mão Ó, os negócios do Tsutsuki Ah, bate Da hora demais Tá Tem os negócios aqui do Tsutsuki Ô, vamos ver o Jutsu Sexy, galera O que acontece? Peraí, apertei o botão errado Não, não acontece nada Deixa eu ver Jutsu Sexy Ah, não funciona o Jutsu Sexy Infelizmente não funciona Tá, o Jutsu Sexy tá aqui Tá, eu quero mostrar pra vocês Tá, é Nem Jutsu Médico Provavelmente pra curar Vamos ver Ah, tem que tá com o Sharingan Pra ativar Tá Jutsu Balcão de Madeira Tá, eu acho que eu tenho que Ah, ativou aqui Ativou aqui Mas daqui é só com o Sharingan Tá, o legal são esses daqui, galera Ó, o maior Das de Ó, o Shira Tensei Bom, Naruto Onigai Tá Peraí Bom, galerinha Agora eu vou dar o aviso aqui Pra vocês aí que tem o canal E queiram gravar aí com a gente Participar Galera, eu vou tá começando Uma série aí chamada Guerra Ninja Com vários Youtubers Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Alguns canais que vão tá participando Então, cara Vai ter uma série muito top E se vocês quiserem participar da série Tem vaga para dois mobile E três pessoas que sejam de videogame Windows 10 Ou seja Qualquer coisa E pra vocês tá participando, galera Vocês tem que comentar aí Eu quero participar É, então eu e o Tomate Vai tá analisando o canal de vocês E cara A única coisa que vocês precisam É ter no mínimo Cem inscritos Um microfone bom Tá ligado O áudio tem que ser bom Uma imagem boa de vídeo E uma qualidade legal de vídeos, cara Então se você tiver uma qualidade boa de vídeos Se você tiver um bom conteúdo Uma boa imagem Um bom áudio Sem inscritos Eu e o Tomate Vamos analisar todos vocês Então se vocês for de Windows 10 Videogame Ou de celular Tem duas vagas pra celular Três vagas para Bedrock Então, cara Comenta aí que você quer participar Que eu e o Tomate Iremos analisar o seu canal Então todos vocês Têm a chance aí De participar, beleza? Mas é esse aí o recadinho O nome da série vai ser Guerra Ninja E eu já mostrei pra vocês O participante Eu tenho o Twitter lá Então segue lá o Twitter Da Guerra Ninja Beleza? Que vai ser uma série bem top Que eu vou estar liberando A prévia pra vocês amanhã Então, galerinha O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se inscreve-se no canal Compartilha pros seus amigos Quem quiser falar comigo Minhas redes sociais Vai estar aparecendo aí na tela Nesse exato momento Entra no nosso grupo do Discord Tá com quase mil players Acho que chega mil players Dessa semana Falta apenas vinte Então é isso aí Muito obrigado a todos Hashtag crazy Dez mil Valeu Falou E até o próximo vídeo Tamo junto família E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri